Olá, eu sou Zolene Vermaio da Companhia Magistral e hoje estou aqui para ensinar a você a fazer o top de renda. Olha que peça maravilhosa para você usar com uma roupa que fica uma parte amostra, uma camiseta cavada, cada look o mais lindo que o outro. Bom, para nós começarmos a nossa aula de hoje, vamos começar então pelos materiais necessários. O que eu preciso ter para fazer esse top lindo maravilhoso? Então a primeira coisa que eu vou utilizar é o bojo. Então como vocês podem notar, ele é um bojo diferente. Nós chamamos esse bojo de bojo cortininha, tá? Ele não tem enchimento, ele é o bojo casquinha e ele tem todos os tamanhos e cores. Vamos precisar também de renda. Uma renda antialérgica com elastano, né? De boa qualidade. Vamos precisar dos reguladores da alça, que são essas argolinhas e a fivela, que vai regular o tamanho da alça do nosso top. Vamos precisar do lacinho para enfeite e alça. Então o elástico de alça, como vocês sabem, ele tem de várias larguras diferentes. Essa alça aqui é uma alça tradicional, a alça 10, mas ela tem mais larga que a alça 13, né? Ou tem até mais fininhas, mas esse tamanho aqui é um tamanho que fica muito bonito no top, tá? Lembrando que de acordo com a largura da alça, vai ser o tamanho do seu regulador, ok? Feito isso, nós vamos precisar de alfinete, um marcador, né? Para riscar em volta do tecido e essencialmente o que não pode faltar é o nosso molde, né? E olha aqui, eu copiei o meu molde em EVA, nesse material aqui que a gente usa, compra em qualquer livraria. Criança usa muito para fazer trabalho de escola. É excelente porque ele não escorrega, tem uma durabilidade incrível e muito bom de trabalhar com ele, ok? Feito! Então o nosso molde, ele vem com quatro partes. Aqui, nós temos aqui a parte número 1 e número 2 do bojo. Você pode notar que aqui vem todo o autoexplicativo, ó. Aqui vem tá escrito onde é a costura, né? Bojo 1, bojo 2. Então, aqui ele vai ser costurado e assim vai formar o bojo, tá vendo? O formato do bojo do sutiã. Aqui nós temos a parte da frente do top de renda, vem também, ó, todo bem explicadinho e aqui a parte das costas, ó. E aqui já vem, ó, costura que ele vai ser emendado aqui. Super fácil, bem autoexplicativo, muito legal. Feito isso, temos todos os materiais, tô aí com a minha tesoura bacana que corta bem. Então, agora, nós vamos, então, para o primeiro passo. Neste primeiro passo, então, nós vamos cortar o nosso top de renda. Então, basicamente, ele só é todo de renda. Então, eu tenho aqui, mais ou menos, um metro e dez, um metro e vinte de renda a gente vai utilizar para fazer esse sutiã, porque ele é tamanho G, tá? Então, vai variar um pouquinho aí o tamanho da renda de acordo com o tamanho do sutiã que você for fazer. Então, primeira coisa, eu vou ter que dobrar a minha renda, né? Porque aqui, ó, no molde ele vem escrito, ó, dobra. Então, nessa parte aqui tem que ficar a renda dobrada. Outra coisa que eu tenho que cuidar bem, ó, é que aqui vem escrito aqui embaixo, ó, bico da renda, bico da renda. Então, eu não posso virar o molde, né? Então, essa parte vai ficar o bico da renda e aqui também. E deste lado aqui tem que ficar a dobra. Então, no caso aqui, eu vou ter que virar o meu molde com as letrinhas para baixo, para esse lado ficar na dobra da renda, ok? Ou eu viro ao contrário a minha renda, né? Também dá. Pronto, né? Posso fazer isso também. Mas indiferente se as letrinhas ficam viradas para baixo ou se as letrinhas ficam viradas para cima, isso não vai dar diferença nenhuma na hora do corte. O importante é que aqui onde está escrito dobra, fica certinho na dobra, ok? Então, olha só, aqui está sobrando renda em volta. Então, eu posso reaproveitar aqui, ó, para economizar, né? Para poder sair mais peças por metro. Então, eu dobrei certinho, agora eu coloco bem certinho, ó, dobra, deixa os biquinhos da renda embaixo e em cima, que vai ser o enfeite do nosso tchan. E agora aqui, eu vou riscar para cortar. Então, vou pegar minha canetinha de marcação e vou fazer os risquinhos, né? Aonde eu vou cortar. Risquei ela, agora eu vou tirar o molde de cima do tecido e ficou marcada onde eu tenho que cortar. Prendo com o alfinete para não ter perigo da renda se mexer e o corte ficar torto. Pego a tesoura e vou cortar certinho em cima do risco, ó. Não precisa deixar nenhuma sobra para a costura, ó. Corta certinho em cima do risco. Cortou, assim ficou pronto, cortado a parte das costas do meu top de renda, ó. Esse aqui é a parte das costas. Agora, eu vou cortar a parte da frente. E a parte da frente também, ó, vem todo bem explicado. E aqui tá escrito dobra. Então, aqui tem que ficar a dobra da renda. Então, de novo, né? Vou dobrar a minha renda. Então, aqui onde é dobra vai ficar certinho na dobra. Vou precisar de um espaço um pouco maior. Eu acho que se eu virar aqui eu aproveito mais o retalho. Vamos ver? Não. Ficou igual. Dobrei certinho. Coloco. Dobra certinho na dobra. Deixa o biquinho da renda embaixo. E aqui, nesse lado, aqui tá, ó, bico da renda. Então, aqui a gente não vai cortar, ó. Então, tem que deixar esse detalhezinho do bico da renda, ok? Então, você pode ajustar pro detalhezinho da renda ficar o mais bonitinho possível ali. Feito isso, vou pegar a canetinha, riscar em volta e cortar. Aqui você vai riscar, ó, que é a parte onde vai encaixar o bojo. Então, aqui vai ter o corte. E aqui fica o bico da renda de enfeite. Do nosso top. Então, somente, né, eu não corto o bico, ó. Deixo esse detalhe aqui do biquinho da renda, ele vai ficar aparente. Tiro o molde de cima da renda. Vou prender com o alfinete, pra não ter perigo de sair do lugar na hora de cortar. E agora, cortar certinho em cima do risco. Prontinho. Tiro aqui os alfinetes. E olha só, aqui saiu a parte da frente do nosso top, ó. Né, ó. Aqui é onde vai costurar, ó. Por isso que tinha que respeitar e deixar esse biquinho de renda, ok? Feito, então. Agora, pra terminar o nosso sutiã, o que que falta? Somente cortar o bojo. Então, lembrando, né, que nós temos duas partes do bojo, ó. Bojo, parte número 1 e parte número 2. Então, ele também tem que cortar com o tecido dobrado, pra sair os dois lados, ok? Então, olha só, dobro aqui a minha renda e vou colocar, ó. Aqui no molde vem escrito, ó, bico da renda. Então, essa parte reta do molde tem que ficar certinho com o biquinho da renda, ó. Nessa posição aqui, ó. Vou riscar em volta. Riscou certinho em volta do molde. Vou prender com o alfinete pra ele não sair do lugar. E já vou aproveitar, né, pra arriscar aqui, ó. Nesse lado da renda aqui, eu já aproveito pra arriscar a outra parte do bojo, ó. Então, lembrando que aqui onde tá bico da renda tem que ficar certinho no bico. Olha só, se eu tentar colocar assim, não vai dar, ó. Então, o que eu faço? Eu vou virar o molde, ó. As letrinhas agora vão ficar viradas pra baixo. Mas o importante é que aqui, ó, onde tá escrito bico da renda, vai ficar no bico da renda, ó. E assim você economiza a renda, ó. Já consegue sair, tirar as duas partes do bojo no mesmo pedaço de renda. Risca em volta. Prende com o alfinetinho pra não ter perigo de sair do lugar. E agora, vai cortar certinho em volta do... em cima do risco, ó. Em volta onde a gente marcou. Prontinho, ó. Feito, então. Né? Eu vou tirar aqui os alfinetes. E assim, saiu, ó, o nosso bojo cortado, né? Estão dois aqui. Então, vai um pra cada lado, ó. Já cortou com a renda dobradinha. Então, ficou, ó. Os dois bojos. Muito fácil, não é verdade? Pronto! Nosso sutiã já está cortado. Sendo assim, nós vamos já para o nosso segundo passo. Agora, nós vamos começar a montar o nosso sutiã. E vamos começar a montar ele pelo bojo. Então, como eu mostrei recentemente pra você, né? O bojo, ele tem duas partes. Uma parte, você pode perceber que o bojo número um, ele é mais estreito. E o bojo número dois, um pouco mais largo. Então, eu vou ter que costurar a peça número um, na peça número dois. No molde aqui, já vem escrito, ó, costura. Então, eu vou ter que fechar essa costura aqui, ó. Então, peça número um, peça número dois. Eu vou colocar direito com direito, ó. Um em cima do outro. Só assim. E vou passar uma costura reta aqui. Mas, professora, eu não tenho máquina industrial. Como que eu vou passar essa costura? Gente, só uma costura reta simples, tá? Se você tem máquina de overlock, não tem problema. Pode estar fazendo no overlock também. Porque essa costura não vai aparecer. Então, no caso, nós vamos utilizar uma máquina de costura simples doméstica, passando uma costura reta aqui. Vamos, então, costurar? Então, vou pegar o bojo certinho, do jeitinho que nós colocamos. Só colocar agora aqui na máquina. Pode deixar assim, no máximo, a largura do pezinho da máquina mesmo pra costura, tá? Então, vai costurar. Você pode dar uma leve segurada na renda. Não é esticar a renda na hora da costura. Mas, uma leve segurada. Pra não ter perigo de ir na hora de dar uma esticadinha e reventar a costura, ok? O importante é que, aqui, ó, as pontinhas da renda, elas fiquem certinho, ó. Terminam juntinhas, ó. Segura certinho e passa a costura reta. Pronto. Terminou. Né, ó? Corta a linha fora. E assim, ó, né, ó, passou a costura aqui em volta. Ela vai virar, ó, e assim formou o bojo. Pronto, né? Tá formado o bojo do nosso sutiã. Fez isso deste lado? Agora, eu vou repetir o outro processo do mesmo jeito com o outro bojo, ó. Vou colocar direito com direito, um em cima do outro. E vai passar a costura reta aqui, do mesmo jeitinho. Pronto. Feito, então, os dois bojos. Agora, o próximo passo vai ser costurar esse bojo de renda no bojo cortininha. Então, nós vamos ter que colocar, ó. Aqui é o direito do bojo. Vou colocar a renda em cima do bojo, ó. Então, essa costura aqui, ó, ela vai ficar escondida, ó. Ela não vai aparecer, ok? Então, não tem problema se você fez com máquina reta ou não. Feito isso, agora eu vou arrumar aqui direitinho. Ai, professora, não tem jeito pra arrumar certinho. Não tem problema. Se você tá com medo, coloca o bojo certinho em cima. Aqui embaixo, ó, você deixa uma sobrinha, ó. Tá vendo? Uma sobrinha de tecido, ó. E você prende com um alfinetinho, ó. Pronto, ó. Tá com medo de sair o bojo torto ou coisa assim? Não tem perigo, ó. Prende com um alfinetinho. O importante é que aqui, ó, esse biquinho aqui fique certinho com o bico do bojo, ó, né? Coloca certinho aqui e prende também com um alfinetinho, ó. Ó. Pronto. Agora, é só a gente passar uma costura reta aqui, ó, em volta do bojo. Se você tiver máquina de zigue-zague, queira passar um zigue-zague, também não tem problema nenhum, tá? É indiferente. Não vai dar diferença nenhuma na questão do acabamento, na beleza da peça. Só tem reta? Passa reta mesmo. Ah, eu tenho o zigue e fica mais fácil? Pode passar o zigue também. Então, coloca certinho aqui na máquina. Lembrando de que sempre o bojo tem que ficar virado pra cima, tá, ó? Então, ó. E vou começar a passar aqui a minha costura reta, ó. Bem na beiradinha do bojo. Agora, aqui na parte de baixo, do bojo, ó, eu tenho que passar a costura também. Então, aquela sobrinha que eu falei de ficar, é pra gente segurar, ó, a renda pra costurar, né, ó. Segura a renda certinho e costura. Então, é bem pouquinha renda, só um pedacinho, só que você consiga segurar ela pra poder passar a costura. Pronto. Costurou em volta. Agora, eu vou tirar essas linhas aqui, né? Posso tirar os alfinetes agora, que não vai ser necessário. Então, ó, costurou toda a volta, né, ó? E assim, forrou o bojo. Essa parte aqui, ó, de sobra, que ficou esse pedacinho de renda sobrando aqui embaixo, essa, você pode, agora, cortar fora. Rente com o bojo. Pronto. Olha só. Feito. Agora, vou repetir o processo do outro lado, do mesmo jeito. Vou pegar o bojo, colocar a minha renda em cima do bojo, arrumo certinho e costuro. Pronto. Os bojos estão prontos, olha só. Agora, é só a gente costurar ele na parte da frente do nosso sutiã. Então, aqui tá a parte das costas e aqui a parte da frente. Na parte da frente, notam que tem essa cava aqui. Então, nessa cava, agora, eu vou costurar o meu bojo. Então, vou colocar direito com direito, né, nessa posição aqui, ó, e vou passar uma costura reta, ó, fazendo toda a volta do bojo. Então, vou costurar um de um lado e o outro do outro lado. Então, colocou certinho direito com direito, né, ó. Então, cuide que esses biquinhos da renda aqui, ó, eles saem certinho, né, porque já vai fazer o acabamento bonito. E vou começar a costurar. Então, baixa a máquina certinho. Pode fazer um retrocesso pra ter certeza, né, que a costura não vai abrir. E aqui, não é puxar nem nada. Só arrumar certinho o bojo e passar a costura reta, ó. Então, costura um pedacinho, arruma o bojo de novo e costura de novo. O importante é que, ó, a cava, ela tem que fechar certinho no meio. Então, se você puxar a renda, o que que vai acontecer? Vai chegar no final e vai sobrar renda além do bojo. Então, não pode. Você tem que ir acompanhando, ó, porque ele tem que terminar aqui, ó, certinho. Ok? Então, vai costurando, arruma um pedacinho e costura. Arruma outro pedacinho e costura, ó. Aqui que tá chegando no final, eu já vou colocar a outra rendinha aqui, ó, e já vou passar direto, ó, pro outro lado. O importante, de novo, ó, que as pontinhas aqui encontram certinho. Então, vai costurando, né? E a pontinha da renda, os biquinhos, elas têm que encontrar direitinho aqui do outro lado, ó. Dá um retrocesso e pronto. Olha só, e assim o bojo ficou certinho na base do nosso top de renda, ok? Então, agora, aqui no lado avesso, ele ficou sem acabamento. Então, nesse caso, se você tiver máquina de overlock, você pode fazer essa costura no overlock. Pronto, não precisa de nenhum outro acabamento. No nosso caso, a gente fez na máquina de costura reta, simples, doméstica. Então, eu vou tá fazendo esse acabamento aqui com um viés elástico. O mesmo elástico de colocar na calcinha, pra ele esconder essa costura aqui, ó. Então, eu tenho o viés elástico e eu vou colocar ele aqui, ó, costurando aqui, só, simplesmente, ó, pra ele fazer esse acabamento. Pra ele não ficar essa sobra de costura, essa beirada feia aqui de fora, certo? Então, ele vai simplesmente ser colocado ali pra um acabamento, um detalhe. Pra isso, como a gente só tem máquina de costura simples, doméstica, reta, pra você ver que você pode fazer todos os modelos. Basta adaptar os acabamentos. Então, vou começar a colocar ele aqui. Colocou certinho embaixo da máquina, né, ó. Agora, vamos passar aqui. Ah, Isolene, eu posso passar no zigue-zague? Neste caso, você até pode utilizar o zigue-zague da sua máquina, tá? Porque o viés aqui, ele vai ser colocado só pra uma questão de acabamento, tá? Se for, se fosse fazer na calcinha, eu não recomendo fazer no zigue-zague, porque ele não fica muito bonito, tá? Então, aqui você pode tá usando o zigue pra prender. Então, você vai esticar um pouquinho o elástico, só pra ele fazer a voltinha e prender certinho, ó. Então, o objetivo dele é só esconder a costura. Pronto. Olha só, vou tirar aqui a linha. E agora, aqui, né, a gente faz um retrocesso, um vai e vem, pra fazer o acabamento, no caso, ó, do viés, né? Que o viés foi colocado aqui em volta. Então, eu vou abrir, ó, a renda, certo? E aí, eu faço um retrocesso aqui só pra fazer o acabamento certinho. E olha como o acabamento fica bonito no lado avesso também. Então, mesmo que você não tenha máquina overlock, olha como fica legal, usando o simples viés elástico. Então, eu vou dobrar, né, ó, abro a renda pro lugar que ela vai ficar, assento certinho onde é que é pra ficar o viés, e vou fazer um vai e vem aqui, ó, só pra ele ficar certinho no lugar, e daí eu corto o excesso que sobrou. Então, vem aqui na máquina, e aí eu seguro certinho, ó, baixo o pezinho da máquina e faço um retrocesso. E vai e vem, ó, só pra segurar o rabinho do viés no lugar certo. Tiro agora a linha e vou cortar, ó, e vou cortar então agora, ó, esse excesso aqui, ó, né, o que sobrou agora, eu tiro fora. Cuidar, gente, que às vezes a gente faz isso com tanta pressa, e a gente acaba cortando a renda, né, ó. Então, no caso aqui, é só cortando o viés, né, e assim fica o acabamento. Fez isso de um lado, vai fazer agora do outro lado do mesmo jeito. Dobrar certinho. Vou passar um vai e vem. Pronto. Feito, então, a costura do nosso bojo. Tanto no lado direito, quanto no lado avesso, ó, a costura ficou bonita, limpa. Feito com máquina de costura reta, simples, doméstica. Feito isso, nós vamos agora para o nosso próximo passo. Agora, eu vou costurar a parte das costas com a frente. Então, lembrando aqui do meu molde, né, ó, se eu colocar o molde certinho aqui, ó, ele vai ficar que aqui é a costura. Olha só. Então, agora eu vou ter que costurar, ó, costura, costura. Fechar aqui, então, a lateral. Então, eu vou colocar direito com direito, né, e fechar essa costura aqui. Ai, professora, eu não tenho máquina de overlock. Não tem problema. Nós vamos usar aqui a costura francesa. Lembra dela? Primeiro, a gente vai passar uma costura reta no lado direito. Tem overlock? Sem problema. Passou overlock, pronto, acabou. Não fala mais nisso, certo? Não tem? Vamos na costura francesa. A costura francesa, eu vou precisar primeiro passar uma costura reta aqui no direito. Então, eu acerto certinho aqui um em cima do outro, né, as rendinhas, os biquinhos têm que baterem certinho. E vai passar uma costura reta bem na beiradinha. Passou a costura reta, então, aqui no lado direito. Agora, a gente tira o excesso, essa sobra de costura, deixa ela bem rente com a costura, né, corta essa sobrinha. Então, pega lá a tesoura e vai cortar rente à costura. Cortou a rente à costura. Agora, eu vou virar pro lado avesso, ó. E vou rebater outra vez a costura reta aqui, bem na beiradinha. E assim vai estar feita a costura francesa. Então, vou colocar de novo aqui na máquina. Arrumo certinho o biquinho da renda pra bater certinho. E vou passar a costura reta agora no lado avesso da renda. Pode fazer um retrocesso, né, no começo da costura. Arruma certinho pra sobra ficar bem pequenininha lá dentro. E passa a costura reta. Bem devagarzinho, não tem pressa pra ficar certinho. Arruma. E passa a costura reta. Feito isso, tira as pontinhas de linha de um lado e de outro. E assim, ó, vai estar feita a nossa emenda. Então, olha como é que ela fica no lado avesso, ó. Ela fica com uma sobrinha bem pequenininha, ó. Mas fica uma costura limpa, que a gente chama. Olha que bonito. E no lado direito, fica perfeito. Tá vendo? Olha aí. Feito isso de um lado, vai repetir agora o mesmo processo do outro lado. Então, primeiro, vai passar na costura no lado direito. Feito isso de um lado, vai passar na costura no lado direito. Olha só. Tá quase montado o nosso top. Aqui no meio, a gente vai colocar um lacinho, ó. Pra dar um detalhe bacana. Então, esse lacinho pode ser o lacinho da sua preferência. Tem uns mais gordinhos, menorzinho, mais delicadinho. Eu gosto muito de usar esse lacinho, porque ele acaba não marcando muito na roupa, né? Ele é um pouco diferente. Gente, então, vou costurar o lacinho aqui na máquina. Então, arrumei certinho o lugar dele. Vou prender ele aqui. Depois de costurar o lacinho, a gente encontra, assim, umas pedrinhas pra vender nas lojas de armarinhos. Essas pérolas, elas já vêm com uma certa cola, que você pode tá colando, ó, em cima do lacinho. E dando aquele charme, ó, especial. Ele já vem com cola, você só destaca e põe em cima do lacinho. Olha que gracinha que ficou, né? Pra encerrar o nosso top, basta agora nós colocarmos as alças. Pra isso, nós vamos para o nosso próximo passo. Para as alças, então, nós vamos utilizar o elástico de alça. Como eu mostrei no início da aula, vou tá usando essa alça número 10. Então, eu vou precisar cortar duas tiras de 40 cm. Então, eu tenho uma régua aqui na minha mesa, vou medir as alças, dobro e vou cortar duas tiras de alça de 40 cm. Pronto. Medi certinho. Agora, pra nós colocarmos os reguladores na alça, né, são o quê? Essas fivelinhas e argolinhas aqui, ó. Então, o primeiro passo é passar a nossa alça, a nossa tira de elástico, por dentro da fivela. Então, ó, você vê que ela tem duas partezinhas. A alça, ela tem que entrar de um lado e sair do outro, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Entra de um lado da fivela e sai do outro. Pronto. Simples assim. Agora, eu vou dobrar, né, o elástico e vou costurar aqui, ó, rente a fivela. Quanto mais pertinho da fivela, melhor. Pode ser um zigue-zague miudinho? Pode. Pode ser uma reta no vai e vem? Pode. O importante é que costure bem, faça um reforço, faz um vai e vem, pra não ter perigo de descosturar. Coloco certinho aqui na máquina e vou passar, então, o vai e vem. Uma, duas, três, quatro vezes, ó, pra ficar bem reforçado. Já aproveito e vou fazer a mesma coisa na outra alça, ó. Então, entra na fivela de um lado, sai do outro e já vou costurar aqui também. Pronto. Tirar aqui a linha de um lado e do outro. E agora, eu separo as minhas alças, né? Só cortar a costurinha. E esses rabinhos aqui, né, eu tiro fora, ó. Corto de um lado e do outro. Pronto. Agora, pra concluir o regulador da minha alça, eu tenho que introduzir essa argola aqui, aqui dentro, ó. Coloco a argolinha dentro da alça, ó. Só coloca ela. E a alça, essa ponta da alça aqui, vai ter que voltar a passar por dentro da fivela. Entrando de novo de um lado e saindo do outro. Toma muito cuidado pra não torcer a alça nesse momento, né? Que senão você vai ter que descosturar, desmontar ela de novo pra montar novamente a alça. Então, ela vem retinha e ela entra de um lado da fivela. E sai do outro. E assim, ó, ficou o regulador. A alça certinha. Feito isso de um lado, repete o mesmo processo com a outra alça. Pronto, então, as alças. Agora, eu vou fixar as alças aqui no local indicado. Então, aqui, ó, na parte da frente, eu não vou colocar o regulador, porque já tem o biquinho certinho, ó, do bojo da renda. Então, eu só vou simplesmente colocar essa parte aqui, ó, no lado avesso, né, ó. Já tem esse biquinho, essa parte certinha do bojo, ó, ela só vai aqui e a gente vai fazer um vai e vem. Pode ser, ó, um casinha de botão. Mesmo que a gente utilizou lá pra prender a fivela, a gente vai usar aqui pra prender a alça. Então, ela vai ficar fixa desse jeito. Então, olha só, passou, né, só a costurinha aqui, pronto, prendeu a alça na frente. Agora, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Coloca a alça certinha aqui no local. Feito, então, presa as alças na parte da frente. Agora, eu preciso saber aonde eu vou prender a parte das costas da minha alça. Pra isso, eu vou pegar o meu molde e ele vem aqui escrito, ó, alça e vem uma seta. Então, né, eu vou colocar ele, posicionar certinho aqui e eu vou saber aonde vai a alça, ó. Então, eu vou fazer uma pequena marcação, né, ó. Vou colocar aqui um alfinete pra mim saber que aqui eu tenho que prender a alça. Então, a alça, ela termina com essa pequena argola aqui. Então, eu corto um pedacinho de alça, ó, mais ou menos uns dois, três centímetros só, que eu vou passar essa alça por dentro da argola. Vou dobrar ela e agora eu vou costurar ela certinho aqui, aonde foi marcado. Claro que pelo lado avesso. E passa que ele vai e vem prendendo, então, a alça no local indicado. Fez isso de um lado, agora repete o mesmo processo com o outro lado. E pronto! Olha só que top mais lindo! Que presente maravilhoso pra você dar pra pessoa que você gosta ou pra você vender e ganhar muito dinheiro. E isso tudo feito com máquina de costura simples doméstica. Além disso, você pode optar em colocar essas tiras aqui, ó, que dão um detalhe ainda mais charmoso pra sua peça, tá? Então, como vocês viram, qualquer renda que você viu com um detalhe bacana, que tem um bico diferente, você faz tops maravilhosos. Bom, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula! Música Música Legenda Adriana Zanotto